E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma tela de bloqueio sensacional da Microsoft. A grande vantagem dessa tela de bloqueio é que ela traz um visual fantástico e toda hora ela muda de imagem, não fica somente com aquela imagem estática, toda hora tem uma imagem diferente. Então eu vou abrir aqui a tela de bloqueio para mostrar para vocês. No caso aqui, as configurações, pode mudar várias coisas. Infelizmente por enquanto está apenas em inglês, mas não tem problema, não é difícil de mexer, mesmo você não manjando muito de inglês. Aqui tem o sistema de busca, você pode mexer e tal. Lembrando que ele usa a busca do Bing, já que é da Microsoft, não faria sentido usar a busca do Google. Então está aí, antes eu mexi, apareceu uma outra imagem, agora apareceu essa imagem incrível. Lembrando que ele puxa as imagens lá do Bing, então por isso que as imagens são bem legais. Então clicando aqui, você tem acesso às suas notificações. Tipo mensagem no WhatsApp, SMS e notificações de outros apps. Então deixa eu voltar aqui. Puxando aqui em cima, você tem alguns atalhos, por exemplo, para ativar Wi-Fi, Bluetooth, brilho da tela, a sua lanterna. Você pode mexer nos atalhos aqui, pode colocar os principais apps que você usa. Facebook, Instagram, Twitter, Gmail. Embaixo tem as configurações. Em cima ele mostra a bateria, o sinal do Wi-Fi. Embaixo a data, o horário. Aqui tem uma busca que você pode procurar por apps, contatos e uma busca na web. Ele vai diretamente no Bing. Aqui embaixo tem acesso à câmera. Bacana. Aqui embaixo você clica e tem informações sobre a imagem que você está vendo no momento. Inclusive você pode baixar a imagem. Deixa eu voltar ali. Baixar a imagem e ver outras informações. Bem bacana mesmo. Avançando, você tem algumas notícias. Infelizmente, as notícias são de sites americanos. Mas é legal que você fica sabendo notícias aí do mundo todo. Tem por categorias também. Vamos dizer que você queira só de tecnologia. Aqui tem informações sobre tecnologia. Apesar das informações serem meio estranhas. Mas tem uma coisa legal aqui ou outra ali. Enfim. Então isso aqui é bacana. Inclusive você clicou e se abre diretamente na tela. Você não precisa desbloquear o celular. Bacana mesmo. Deixa eu fechar aqui. Fechou e já volta. É bem rápido. Então resumindo. Eu gostei muito da tela de bloqueio. Apesar de ela ser um pouquinho poluída. Tem muita coisa ao mesmo tempo. É muito funcional. Você não precisa desbloquear o aparelho para ter acesso a diversas informações. Depois você arrasta para cima e desbloqueia. A única coisa que eu não gostei mesmo da tela de bloqueio. Foi na hora de você desbloquear. Ela demora um pouquinho para desbloquear. Ela demora ali parece que um, dois segundos. Tá vendo? O desbloqueio do Asus aqui. Da Asus é mais rápido. Tá vendo? Mas fora isso. A tela me agradou bastante. Tá. Então é isso. Eu vou deixar o link para o download do app na descrição. Para quem quiser testar. Enfim. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. 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 Obrigado.